Música Presidente da Câmara retira de pauta o projeto que alterava a lei de repatriação de dinheiro não declarado mantido por brasileiros no exterior. Rodrigo Maia acredita que não há mais tempo para o texto ser votado no plenário. E você vai ver também. Música A Câmara aprovou um projeto que atualiza o valor da contribuição sindical de trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa visita a cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, considerada a capital brasileira da longevidade. Os deputados querem aprimorar as políticas públicas que beneficiem as pessoas idosas. Música Boa noite em Brasília, 8 horas e 2 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Por falta de acordo, o plenário deixou de votar a proposta que muda a lei de repatriação de dinheiro de brasileiros que brasileiros mantém no exterior sem declarar a Receita Federal. Nesta terça-feira, os deputados aprovaram uma medida provisória que altera normas no setor elétrico. A MP facilita concessões e privatizações no setor elétrico. Uma das polêmicas estava no fato de, à medida, tirar da Eletrobras uma empresa pública e repassar para uma organização privada a coordenação de bilhões de reais que são arrecadados com os tributos cobrados na conta de energia. O texto aprovado também isenta consumidores de baixa renda de pagarem a CDE, um dos principais encargos do setor elétrico. Deputados de oposição queriam mais tempo para analisar a MP. O mercado não tem interesse em determinadas regiões que ficarão adescobertos sem distribuição de energia. Então, essa medida provisória não poderia ser votada desta forma. São empresas que eram estaduais, viraram federais e não conseguiram ser eficientes. Essa medida provisória vai permitir que elas sejam privatizadas como foram todas as outras estaduais que estão operando algumas muito bem e atendendo o consumidor. Mais uma vez, houve a tentativa de se votar mudanças na lei de repatriação do dinheiro, que é mantido por brasileiros no exterior, mas que não declaram a Receita Federal. Pelo que já está valendo, é possível legalizar os recursos até o final deste mês com anestia de crimes, desde que se pague imposto e multa de 30% sobre o valor movimentado. O que o projeto defendia era um maior prazo para regularização e mudança no cálculo do valor não declarado, o que poderia reduzir a multa. Pela manhã, uma reunião com a presença de governadores parecia indicar um acordo para aprovação da proposta. A mudança beneficiaria estados e municípios, que passariam a receber parte da arrecadação. Os governadores pediram apoio ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não é fácil, porque aí demanda a área econômica, não quer abrir mão, mas ele vai tentar. Mas no plenário, o acordo perdeu força e o texto não foi votado. Partidos como PT, PCdoB e PSOL, contrários à proposta, reagiram e o relator, deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, não terminou de apresentar seu parecer. Os municípios precisam, o Estado precisa se recompor, então vamos introduzir o dinheiro sujo, sem responsabilidades. Não! As multas têm que ser colocadas e as pessoas têm que responder pelas ilegalidades, irregularidades que cometeram. A multa, objeto desse acordo, também seria compartilhada com estados e municípios, permitindo nesse momento de crise econômica, de crise financeira, vivida por todos os prefeitos municipais, vivida por todos os governadores estaduais, seriam objeto de compartilhamento dessa multa e que com certeza beneficiaria e muito os governos estaduais e municipais. Não havia mais quórum para votação nominal no plenário da Casa. Então, se não há quórum e se não há bom senso daqueles que têm interesse direto, que são todos, então é melhor a gente deixar esse assunto para outro momento, que infelizmente, pelo prazo de 30 de outubro, não haverá mais nenhuma condição, no meu ponto de vista, que essa matéria possa votar. A medida provisória do setor elétrico segue agora para a análise do Senado. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promoveu hoje um debate sobre a proposta de emenda constituição que limita os gastos públicos federais pelos próximos 20 anos. Os valores serão corrigidos pela inflação, levando em conta o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os convidados criticaram a proposta. A Coordenadora Nacional da Organização Não-Governamental Auditoria da Dívida Ativa, Maria Lúcia Fatorelli, alertou que a proposta de emenda à Constituição dá margem a operações feitas por empresas estatais não dependentes que podem ser lesivas aos cofres públicos. Já o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Rossi, acredita que a medida impõe um outro projeto de país, incompatível com o previsto na Constituição. Segundo ele, é um projeto de redução drástica e brutal do tamanho do Estado, e não apenas um novo regime fiscal. Pedro Rossi informou que os gastos primários do governo federal representam hoje 20% do PIB, e com a aprovação da PEC, essa despesa vai cair para 13%. Já na avaliação do professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prado, o congelamento da política fiscal por 20 anos é uma medida grave, porque não considera possíveis mudanças no quadro macroeconômico de longo prazo. A PEC do Teto dos Gastos Públicos foi aprovada em primeiro turno pela Câmara na madrugada desta terça-feira. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno, o que deve ocorrer no fim de outubro. Depois segue para o Senado, onde também precisa passar por dois turnos de votação. A comissão especial que analisa o projeto que estabelece medidas contra o roubo do dinheiro público fez hoje mais uma audiência pública. Segundo o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, quer continuar ouvindo sugestões até o dia 20 deste mês. Tudo para que o relatório possa ser apresentado na primeira semana de novembro. Foi mais uma audiência pública para tentar fechar os ralos por onde o dinheiro público é desviado. O projeto, conhecido como os 10 pontos contra a corrupção, continua sendo discutido na comissão especial. O presidente da comissão, deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, quer melhorar o texto, mas evitar qualquer possibilidade do projeto atentar contra as liberdades individuais. Por exemplo, o teste de integridade a servidor público, notadamente a polícia, é algo que nós precisamos ajustar. Aproveitamento de provas ilícitas ou de maneiras ilícitas, nós precisamos ajustar para que também ela não fira a liberdade individual das pessoas. Enfim, alguns pontos, o acordo de liniência exclusivamente pelo Ministério Público, nós temos a convicção de que ele precisa ter a anuência ou pelo menos ter o registro na justiça para que não judicialize posteriormente. Enfim, são pequenos ajustes que nós temos que, em condições, ouvindo a todas as pessoas que nós estamos ouvindo, poder dar essa arredondada no texto, dar essa aprimorada no texto, sem que o texto perca qualidade e eficiência. Para esse delegado aposentado da Polícia Federal, não há como se avançar no combate à corrupção sem o fortalecimento da Polícia Judiciária Federal. O que é preciso é terminar o processo de consolidação do Estado brasileiro, de construção do Estado brasileiro, principalmente com a criação de freios e contrapesos. No meu entendimento, do ponto de vista da Polícia Federal, é importantíssimo a autonomia para a Polícia Federal com a concessão de um mandato para o Diretor-Geral. Isso é fundamental para que a Polícia Federal fique, a Polícia Federal como Polícia Judiciária da União, que tem a missão inarredável da busca da verdade real, fique totalmente inalcançável pelo mau hálito político, blindada contra as influências políticas, enfim, garantida na sua missão de busca da verdade real. O relator do projeto, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, acha que as investigações da Operação Lava Jato ajudam a celeridade da apreciação dessas medidas pelo Congresso Nacional. Essa comissão tem uma missão muito relevante, que é, durante e pós o episódio Lava Jato, que é o maior escândalo de corrupção já enfrentado por qualquer país no mundo ocidental, nós temos que construir uma resposta à sociedade brasileira. Desde que há 10 anos a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional criou os projetos de participação popular, esse é o que chegou aqui com o maior volume de assinaturas, são mais de 2 milhões de assinaturas. Então, é evidente que a Câmara precisa dar uma resposta adequada à sociedade brasileira, que quer enfrentar, derrotar e fazer da corrupção no Brasil um acontecimento episódico. A Câmara aprovou um projeto que atualiza o valor da contribuição sindical anual de trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. Os valores vão ser corrigidos todo ano, em janeiro, com base na variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alteração vai aumentar o valor arrecadado, que é destinado aos sindicatos e à União. A contribuição sindical era indexada pelo maior valor de referência, o MVR, índice que foi extinto em 1991. As contribuições estavam sendo cobradas pelo valor de 16 anos atrás ou através de algumas portarias definidas pelas federações daquelas atividades. Era uma forma de corrigir os recursos, mas que estava fora do preceito legal. Segundo o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, profissionais liberais vão contribuir com R$ 217,20 por ano. Para trabalhadores autônomos, como pintores e eletricistas, o valor anual será de R$ 89,66. Já para as empresas ou profissionais liberais e autônomos organizados em empresas, o texto aprovado fixa em R$ 179,32 a contribuição mínima anual. Acima desse valor, haveria uma tabela progressiva. Ainda segundo o projeto, as micro e pequenas empresas não vão ter mais que contribuir com sindicatos. Além disso, também não haverá contribuição prevista para o produtor rural, como estabelecia um texto aprovado na Comissão de Trabalho em 2013. Autor de um dos projetos sobre o mesmo tema, que foi analisado em conjunto na CCJ, o deputado Laércio Oliveira diz que a falta de um indexador tem prejudicado as atividades dos sindicatos. Vai se regularizar uma situação e aí sim, os sindicatos passarão a receber as suas contribuições anual de uma forma segura, de uma forma correta, com um indexador definido e aí sim, continuar fazendo o seu trabalho normalmente. Como foi alterada aqui na Câmara, a proposta retorna para a análise do Senado. A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que institui a política nacional da erva mate. A ideia é estimular a cadeia produtiva da erva muito tradicional nos estados do sul do Brasil. Na casa da Cíntia, uma coisa não pode faltar. Água quente, erva mate e a cuia para fazer o chimarrão. Cíntia é gaúcha e mora em Brasília. É fiel às tradições do sul do país. Inclusive, no trabalho, o chimarrão vai junto. Entre uma pausa e outra, um trago para levar o dia com mais disposição. Você faz o chimarrão com calma, com amor, porque realmente é um ritual e é uma coisa prazerosa e gostosa de a gente fazer. Aí, começando o dia com o chimarrão, tudo fica mais tranquilo, melhor. Até um estimulante, como o café, você até trabalha com mais atenção. Recentemente, a Comissão de Agricultura aprovou a criação de uma política nacional para a cadeia produtiva da erva mate. A proposta determina que a política deverá adotar, entre os seus princípios, a sustentabilidade ambiental, econômica e social, além da pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e o incentivo ao desenvolvimento de novos mercados. Nós temos um grande consumo e um potencial de uma indústria importante. Só para ter uma ideia, nós temos mais de 700 empresas que industrializam e processam a erva mate. Nós temos 180 mil agricultores fornecedores de matéria-prima da erva mate. Nós temos também mais de 700 mil empregos em toda a cadeia produtiva. Então, é um setor economicamente importante, socialmente muito importante nas regiões de produção, nas indústrias é potencial. E, por isso, apresentei uma proposta exatamente que estabelece uma política para a produção, industrialização e o comércio, inclusive na exportação. De acordo com o deputado, a área da erva mate explorada no Brasil foi de 70,8 mil hectares em 2014, com produção total de 670 mil toneladas. O Rio Grande do Sul respondeu por 41%, Paraná, 40%, Santa Catarina, 19% e o Mato Grosso do Sul ficou com 0,4%. Como instrumentos para formalizar a política, o projeto sugere o crédito oficial para a produção, a industrialização e a comercialização da erva mate, além da assistência técnica e o seguro rural. Edson Tadeu, pesquisador da Embrapa, diz que a agricultura familiar predomina na produção da erva mate e esses pequenos produtores devem receber proteção e incentivos para manter o negócio. É necessário a organização da produção, é necessário que a segurança jurídica, é necessário que nós tenhamos um seguro rural para o produtor da erva mate, que nós tenhamos uma melhoria na qualidade, na industrialização e na comercialização. Então, o principal objetivo é realmente incentivar a produção sustentável, melhorar a qualidade dos produtos e incrementar principalmente a segurança desses produtos. O projeto é analisado em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado no plenário da Câmara, mas ainda precisa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Alex Canziani foi escolhido como o novo coordenador da Frente Parlamentar da Mídia Regional, composta por 170 parlamentares. O objetivo da nova gestão é aproximar os diversos setores do governo federal dos veículos de comunicação regionais. A posse foi em café da manhã realizado na Câmara. O ex-coordenador era o deputado Pedro Ukizai, do PT de Santa Catarina, que passou o comando para o deputado Alex Canziani. Já os deputados Carlos Aratini, do PT de São Paulo, e Carlos Meles, do DEM de Minas Gerais, atuarão como primeiro e segundo vice-presidentes. A Frente atua no fortalecimento de mais de 4 mil rádios e 1.300 jornais espalhados pelo interior do Brasil. O principal objetivo do novo presidente será melhorar o entrosamento entre os veículos da mídia regional e as diferentes áreas do governo. Nós temos mais de 4 mil rádios espalhados pelo Brasil, nós temos 1.800 jornais, sendo 300 jornais diários. Muitas vezes você pega os 5, 6 maiores jornais do país, que são os maiores jornais do país, mas quantos exemplares desses jornais chegam, por exemplo, numa cidade do interior do meu estado do Paraná? Tem cidade que nenhum deles. Ao passo que nós temos lá um jornal local, ou regional, que ele tem uma circulação grande naquela região. Então é por isso que nós defendemos a mídia regional, achamos que é importante, para que o próprio governo, o governo converse com a sociedade como um todo. Uma comitiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa esteve no Rio Grande do Sul para conhecer exemplos de envelhecimento ativo e com qualidade de vida. O objetivo é contribuir com as políticas públicas que beneficiem as pessoas idosas. O grupo visitou Porto Alegre e a cidade de Veranópolis, considerada a capital brasileira da longevidade. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. Em 35 anos, um em cada três brasileiros deve ser idoso. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde. O Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, estabelece que os censos demográficos têm que incluir dados relativos a esse segmento da população. Esses dados poderão ser usados para orientar políticas para a terceira idade. Para buscar informações sobre o envelhecimento ativo e contribuir com as políticas públicas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa visitou o Rio Grande do Sul. Por lá, há experiências que deram certo. O Instituto de Geriatria do Hospital da PUC realiza diversos programas para dar maior qualidade de vida para a população idosa. Realizamos um conjunto de ações, todas elas direcionadas ao reforço da memória e da saúde. Atividades lúdicas, a humanidade, aptidões pessoais e de reforço a atividades propositivas, como atividade física, a dieta saudável. No Instituto, deputados da Comissão conheceram alguns projetos. O programa Amigo do Idoso, criado pela Universidade, pode atender até 2 milhões de pessoas no Estado. Vale para transporte, vale para habitação, vale para saúde, vale para cidadania, vale para inclusão social, enfim. O Rio Grande do Sul se destaca por políticas públicas implementadas para a pessoa idosa. Mas é aqui, na cidade de Veranópolis, conhecida como a terra da longevidade, que são realizados diversos programas e pesquisas voltados ao cuidado e a valorização da terceira idade. Veranópolis tem 24 mil habitantes e 15% da população está acima de 60 anos. No Brasil, a média é de 10%. Os deputados se encontraram com diversas autoridades municipais para conhecer as iniciativas da cidade para atender a população idosa. Nós temos a acessibilidade, é uma delas, o reconhecimento no trato das pessoas com mais idade doentes ou no trato da própria recuperação da saúde. Um fator muito importante, o respeito aos seus ensinamentos. de valorização individual, valorização do cidadão idoso. O Grupo de Convivência da Longevidade de Veranópolis se reúne toda semana. Os idosos fazem atividades como dança, música e jogo de cartas. O divertimento é parte integrante desses encontros. Eu vejo que aqui a gente pode dizer que sim, o envelhecimento é um privilégio e não um problema. Então, a comissão ganha muito com isso, podendo replicar aos nossos pares na Câmara as possibilidades de políticas públicas que possam melhorar a vida de milhões de brasileiros. Um quarto da população brasileira será formada por essa parcela da população, de pessoas com mais de 60 anos. Então, o Brasil precisa se preparar para isso. O Seu Celestino é um desses habitantes que são exemplo de vitalidade. Aos 90 anos, formou-se em pedagogia. Ele dá receita, se é que ela existe, para a longevidade. Quando se estuda, sempre se aprende tanto assim mais. Então, senti aquele gosto de cada dia aprender mais. Não fui capaz de parar, não. O importante é saber envelhecer. Mas não é só isso. Aqui, nas terras dos vinhedos, tem mais uma coisa que, além de alegria e de hábitos saudáveis, ajuda na longevidade. É o que diz Dona Maria, casada com Celestino há quase 70 anos. Eu tomava vinho, mas o médico me ordenou, meio copinho, de meio dia. Eu tomo e faço bem. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Tchau. 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 Tchau.